Música A Farba é uma empresa especializada em três linhas de produto. Nós temos a linha moveleira completa, a linha automotiva de repintura e uma linha industrial. Especificamente para a Formobile, nós trouxemos a linha moveleira. Além desses produtos principais, também a Farba está ministrando cursos de pintura, de técnicas de pintura, mostrando aos seus clientes, aos usuários, as inovações e as tendências em termos de acabamento para a indústria moveleira. Música 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 Música